O rei do bafão voltou na minha casa pra me desafiar. Vocês não tão entendendo, galera. Depois de muito tempo ele voltou. E eu sinto que eu tô mais afiado agora. E olha quem também tá aqui em casa pra poder me ajudar nessa missão. Ha! Luquinha! E eu vou te ajudar, Biel, a ganhar essa batalha, porque eu também sou bom no bafão. É isso que nós veremos. E hoje, olha só quem tá aqui em casa. Figurita, Lu! Tem uns caras falando aí que é muito bom no bafão e eu vim te dar essa prova. Será que é verdade? Que por que você não veio aqui, cara? De boa não, meu parceiro. Onde você tava aí? É isso aí, demais. E pra quem tá acompanhando, sabe que o Enaldinho lançou o próprio álbum dele. E quem tá no álbum, eu também tô lá, galera. Que bonitinho, mano, é maravilha. Só que pra poder completar esse álbum, mano, nada mais justo do que a gente fazer igual a gente fez na Copa, com o bafão. Ô, Luquinha, você vai completar esse álbum também hoje? É claro! No bafão! Vai completar, né? No bafão, você vai levantar. E aqui, eu não vou te rapelar hoje porque é impossível te rapelar, né? É, você falou que tava treinando. É, eu tô treinando, mas tipo assim, velho. Você vai me ensinar a nova técnica, porque eu fiquei sabendo que você tá com novas técnicas secretas aí, coisa nova aí. Você tava falando que você tem figurinha no álbum, eu também tenho figurinha no álbum, tá? É verdade, é verdade. Ah, tem figurinha que eu pareço lá, né? Você tem ela aí já, será? Você já tirou? Oi? Você já tirou? Tava até procurando aqui. Mas tá eu e o Arnaldinho, né? Aham, é uma thumb, né? Eu acho. É, tem a do Rei do Bafo, né? Que é a música nossa, ela é do Rei do Bafo. Sim, sim. Aqui, ó. Caraca! Insano, tá, velho? Tamo lá no álbum do Arnaldinho. Luquinha, por que você tá triste, mano? Eu não tô no álbum, cara. Você não tá no álbum? Não, não. Pô, Arnaldinho, você tinha que ter colocado o Luquinha também, né, velho? Você também, poxa vida. Então é hoje que eu vou ter que aprender essa técnica secreta. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra enxergar 5 milhões o mais rápido possível. E figurita, Lu, eu já tô pronto, viu, mano? Eu só quero saber se você realmente vai me ajudar nessa. Claro. Ó, trouxe todas as figurinhas que a gente vai bater aqui hoje, não é? É mesmo? Não é essas aqui que a gente vai usar? É, essas daí são da Copa, cara. Não vai ser essas não, então? Não, pô. Do Arnaldinho. Ah, vai ser... Ixi, eu não trouxe não, ó. Ué, mas você acabou de mostrar. Cara, eu queria mentir. Você viu? Eu quero querer mentir, velho. Mas é porque se eu perder, velho, aí vai ser... Você não vai perder. Você só vai me ensinar, pô. Ah, então beleza, então. É só me ensinar. Ah, então fiz. Ensinar pra mim e pra galera. Luquinha vai aprender também, viu, Luquinha? Vamos lá. Ah, eu vim aqui pra ensinar minha técnica. Então, Luquinha, ó, vou ensinar minha técnica secreta. Não, não. Mas eu tenho minha técnica. Ah, você tem a sua? É. Então vamos ver se ela funciona mesmo. Caraca! Caramba! Caramba, velho! O Luquinha virou quase todas menos... Uma, duas, três, quatro figurinhas. Caraca! Luquinha! Foi bem, foi bem. Caraca. Me deu, sério mesmo. Mas tem alguma coisa de errado na técnica dele, você viu? É mesmo? É mesmo, Luquinha? Que sacanagem, velho. Que sacanagem. Pode ter, tipo, até um negócio de sorte aí. É mesmo? Não, calma aí. Então, eu quero mostrar a minha técnica agora, então. Você vai avaliar e você fala se tá certo ou tá errado. Demorou? Fechou, fechou. Vamos ver. Vamos lá, figurita. Então, aqui, ó, posicionado. Aí tem a técnica secreta que veda tudo, né? Caramba, ó. Preparado aqui, ó, explodir a mão, né? É, eu virei menos figurinha que o Luquinha, né? É, mas assim, a técnica tá bem formadinha. O que falta mesmo é aprimorar um pouquinho. Tá vendo? Tá melhor que a sua, Luquinha. Tá melhor que a sua, velho. E aí, ensina pra gente, então, mano. Como é que você tem que fazer agora? Você mudou essa técnica agora também, né? Então, na verdade, eu adicionei algumas coisas, né? Pra deixar ela mais fluida, pra ser mais precisa. Entendi. Então, bora lá. Tipo o quê, por exemplo? O que você fez de diferente? Cara, eu, assim, que eu bato bafão todo dia. Eu treino muito. E eu sempre vou mudando algumas coisinhas, assim, pra ver como é que performa. Você treina todos os dias? Você bate bafão todos os dias? Cara. É? Isso aí é, tipo, uma rotina na minha vida, bater bafão. Entendi, porque o seu pai falou que você não bate todo dia, não. É, que na verdade, sim. Eu gravo vídeos todo dia batendo, mas assim, eu não fico treinando tanto, sabe? Ah, entendi. Porque o cara chegou num patamar que não precisa nem treinar mais, galera. Tá ligado, né? Não, mas todo dia eu viro alguma coisa no bafão, isso aí é certeza. Justo, então vamos lá. Então deixa eu ver sua técnica nova agora, vai. Cara, ó, então você vai juntar as mãos normal aqui. Juntou a mão, ó, a pontinha. Em vez dela estar assim, você tem que dar uma mergadinha dela pra baixo. E os dois dedos aqui, ó, ele tem que estar na mesma linha, ó. Tá vendo? Porque eles estão bem retinhos. Perfeito. E aqui, ó, eu vou sempre colocar a palma bem colada no chão. Ó, colocou a mão certinha. Sempre vedadinha em todos os lados aqui, ó. E a mão aqui é na parte de trás? Vem aqui na parte de trás da mão. Tem que forçar bem essa parte pra baixo, porque senão aqui vai ficar vazando o ar. Entendi, tá aprendendo, né, Luquinha? Tô, tô aprendendo. Tá aprendendo. Na hora que você bate, não precisa nem força, ó. Caraca, ele virou tudo. Sem barulho. Não, não fez nem barulho, o cara nem mexeu. Eu quase quebrei o negócio aqui na minha pia, mano. Nossa senhora, tá louco, véi. É porque assim, se acontece... Porque essa técnica sai muito ar, sabe? Se eu pegar a mesma quantidade de figurinhas e querer bater um pouquinho mais forte, ó. Vai quebrar a casa do meu. O cara fez uma chuva aqui, mano. Que que é isso, véi? Calma aí, deixa eu só conferir aqui o negócio aqui. Pera aí, tá saindo um pouquinho de poeira aqui, mas tá de boa, tá tudo certo, viu? O pior é que eu quebrei a mesa de mármore na minha casa. Aí tá vendo? Que isso, o que é aí, mano? Mãe me mata. Nossa, tá louco. Eu tô só pensando de que o figurino jogou tão forte as figurinhas que elas se perderam aqui na mesa. Tá vendo? Perdeu agora, nem sei onde é que tá cada figurinha. Bora então, Fih. O que que você tá olhando ali? Eu achei que tinha ficado com uma presa no teto. Nossa senhora. Então vai, então. Me ajuda aqui. Como é que eu vou fazer a minha mão? Tá, primeiro então, você gosta de colocar o dedão por baixo, né? É, assim, eu faço assim, aham. Cara, é assim, ó. Justamente você tem que deixar bem vedadinho aqui dos lados. Esses dois dedos aqui vai ficar na mesma linha. E cara, ó, você tá vendo, ó. Não tem nenhum ar saindo, não tem nenhum ar saindo. Vai sair bem aqui na ponta. Você já faz essa envergadinha pra baixo. Aqui tá tudo certinho. As mãos estão bem espalmadas aqui. Você pode ver que não vai estar saindo nenhum ar. E é isso, cara. E só bater? É. É, foi bem melhor do que antes, né? Foi bem alto, cara. Ó, então assim, cara, eu tô vendo que a sua mão, tipo, ela tá muito espalmadona assim, tá vendo? Ah, tá. Porque assim, se ela ficar desse jeito, ela não vai ter como ter ar aqui dentro, sabe? Aham. Essa parte da sua mão, ela vai ter que vir bem pra cima, ó. Isso, faz um formato de concha mesmo. Exatamente, ó. Agora traz um pouquinho pra trás aqui. Isso, essa mão vem um pouquinho pra cima. Só essa parte aqui, ó. Traz ela pra cima, assim. Isso, ó. Não precisa ficar nervoso, tá? Calma. Esplode a mão! Eu tô suando, cara. Calma, calma, Luquinha, calma. Mas aqui, ó, eu acho que vai sair. Ah, que meu dedo é magreiro, ó. Não, não, aqui, ó. Tá tudo tampado. Tá tudo certinho, Luquinha. É isso mesmo. Caraca! Você viu isso aí, né? Caramba! Você viu o esteve? Eita nois, cara, que deu muito certo, mano. Você viu isso aí, né, cara? E agora é hora da disputa de bafão. E a primeira disputa vai ser entre eu e você, Luquinha. Tá, então tá. Vixe, não sei não, hein, cara. Ih, rapaz. Fez certinho, você viu? O negócio deu três flips, velho. Tá aí caindo certinho. É isso que nós vamos ver. Eu tô pronto, Luquinha. Quem vai conseguir virar mais aqui, será, hein? Eu aposto que vai ser eu. Deixa eu até ver quantas que tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vamos lá, ó. Três, dois, um, e... Foram duas, quatro, cinco. Cinco figurinhas só? Eu não preciso virar tudo. Eu preciso virar só seis. Um, dois, três... Explode a mão! Não acredito, o cara virou só três. Você bateu muito forte. Ah, ela deu umas piruetas. Eu venci. Vamos lá. Luquinha, tô pronto, hein? Pode ir? Vai. Três, dois, um, e... Viu. Viu. Calma aí, ó. Já virei mais. Faltaram quatro figurinhas. Virei dez. Você virou dez. Dez figurinhas. Ih, agora eu quero ver. Vai lá, Luquinha. Quero ver, hein? Eu acho que eu errei na força daquela vida. Um, dois, três, e... Explode a mão! Ih, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Por uma. Três. Não acredito. Por uma. Yes, ganhei essa. Nossa, velho. No placar geral tá um a um pra mim e um pro Lucas. E agora ele vai desempatar sem a ajuda do figurítolo. Sem a ajuda, viu? Figurítolo, por favor. Quem ganhar essa disputa entre os dois vai ganhar esse pacotinho. E outra coisa. Eu passei numa banca e esse é um pacotinho selecionado. Ou seja, é um pacotinho bugado. Eita! Vem com uma figurinha lendária. Eita, rapaz! É hoje que eu ganhei a figurinha. É agora, hein, Luquinha. Tem que falar explode a mão, então, né? Que eu fiz já dentro. É, você viu que é a técnica. Faz parte. Então, explode a mão. Três, dois, um, e... Ai, não acredito, velho. Eu virei pouco, mano. Quanto, pessoal? Ó, sete. Nossa, eu virei sete figurinhas só? Metade. Meu Deus, eu não acredito nisso, velho. Vamos lá, Luquinha. Nossa, eu espero que tá certinho, velho. Explode a mão. Virou menos que sete. Eu venci. Duas, cara. Caramba, ele virou só duas. Você ganhou esse pacotinho. Um pacotinho. O quê? Peraí, você acha que quer ser fácil assim? Ué? Você vai ter que virar ele no bafão agora. Nossa, mas também você inventa moda, hein, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu doi pra poder abrir um pacotinho bugado. Beleza, então, eu vou levar pra lá. Não, não, peraí, eu vou lá. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. Tá, figurinha, você virou o pacotinho? Você tem uma chance, senão ele é meu. Ixi, peraí. Calma lá. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Eu virei. Pode abrir? Será que você vai dar sorte? Calma, deixa eu ver. Eita. Caraca, veio mesmo. Veio uma extra. Veio uma extra, galera. Veio o Marcelão. Marcelão bonitão aqui. O Enaldo no copo do Papai Noel. Um símbolo aqui do Enaldo. Ele na banheira de slime. É agora. É agora. Eita. É uma ouro. É uma ouro. Ouro. Meu Deus. Você deu sorte, cara. Sou eu de ouro. Tamo junto. Valeu. É nóis. E agora, galera. É a disputa que todo mundo estava esperando. Ladies and gentlemen. Boys and girls. Figurita Lu contra... E... Alvalata. Não é pra brigar, não. É só bater bafão. Epa. Vai. E tá valendo a figurinha que eu acabei de ganhar. O biel de ouro. Tá pronto pra poder perder, figurita Lu? Será? Você vai perder hoje. É hoje que você perde o seu reinado. Porque explode a mão. Tem 20 figurinhas aqui. Eu não virei... É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É... Tá bom. Essa é a sua chance. Preparar a técnica secreta. Explode a mão. Na verdade, esse aqui bate com carinho. Hã? Que isso? Que isso? Não, eu quero revanche. Quero mais uma. Quero mais uma. Olha aqui, galera. Que coisinha mais linda. Ah, obrigado, cara. Não, eu tô falando da figurinha. Eu quero ir de novo. Mas assim, Bel, você tem certeza que você quer ir de novo? Porque, assim... Seguinte. Você vai ter que virar tudo. E eu deixar de virar tudo. As chances não estão ao seu favor. Tá, eu entendi. Mas é o seguinte. Se você conseguir vencer de mim agora, eu te dou isso daqui. Um Charizard V Full Art. Caramba, ela tá escrita até em outra língua. É porque essa carta é japonesa. Claro que eu vou aceitar isso aqui, né? É, mas peraí. Você não ganhou ainda, não. Deixei ele aqui quietinho, tá? E vamos ver agora. Porque agora eu sei bater fofo. Bom, agora eu tô pronto, hein, figurita. É, você tem que arrumar o seu buraquinho. Ué, mas você também tá me criticando, hein? Peraí, ó. Eu sei bater, ó. Como é que eu vou virar tudo? Ó, 3, 2, 1, hein? Aqui estamos de novo então, Biel. Prepara a técnica secreta. E bate com carinho. Tudo. Além de levar a figurinha lendária. Eu vou levar pra casa esse Charizard Full Art. Tchau, tchau. NOOOOO!